Fala galera! Seja bem-vindo ao canal Thiago na Europa. Eu sou o Thiago, moro aqui em Portugal, mais precisamente na cidade de Torres Vedras, uma cidadezinha que fica a uns 35 quilômetros de Lisboa, mas é uma cidade muito bonita e eu vou mostrar ela hoje pra vocês. Vocês que estão chegando aí agora no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e compartilhar o vídeo, beleza? Vamos lá! Bom galera, eu moro aqui em Torres Vedras há mais ou menos um ano e dois meses, não conhecia essa cidade antes de vir pra cá pro Portugal. Apesar que eu já morei aqui há uns 13 anos atrás, mas só que morei em outros lugares, não conhecia mesmo a cidade de Torres Vedras. Vim pra cá através de alguns parentes que moravam aqui e que ainda moram, né? Aí quando eu voltei do Brasil pra Portugal, vim direto pra cá. É uma cidade pequena, porém é uma cidade muito bonita. Tem vários locais pra você ir, tirar foto, passear. E apesar de ser pequeno, tem muita gente também, né? Aqui eu tô bem no centro mesmo da cidade. Ali tem igreja e convento da graça. Lótus de domingo, tem muita gente. Esse traçinho aqui, ó, tá bem bonito também. Pra tirar foto. Ali na frente já ficam os bancos, as rolas. Gosto muito de passar por esse local aqui. Aqui eu costumo tomar um café. Acho essa caminhada bem bonita. Aqui eu estou andando aqui. Vou mostrar pra vocês aqui o castelo aqui de Torres Vedras. Não vou lá em cima hoje porque hoje é segunda-feira, deve estar fechado. Então não vale a pena eu ir até lá em cima, só pra ter certeza. Então eu tenho quase 99% de certeza que tá fechado hoje. Então é um local também muito visitado aqui de Torres. Muita gente que vem aqui passear a cidade lá em cima. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Espero que não esteja ventando muito aí. Barulho do vento, né? Porque quem tá ventando um pouquinho, não sei se tá dando muito barulho aí pra vocês. Bom, galera. Na verdade, assim, não é um castelo. É a ruína de um castelo, né? Tem uma igreja lá em cima. Lá é muito bonito, porque dá pra você ver a cidade de Torres Vedras praticamente inteira. Hoje não vai dar pra ir lá. Só que eu vou ver aí pros próximos vídeos se dá pra dar uma passada lá em cima. Mostrar pra vocês, beleza? A gente tá aí em outra área aqui da cidade. Vou mostrar pra vocês o local onde eu faço roupa, sapatos e coisas muito boas com preço bem legal nessa loja aqui. Shopal Center. Já é uma outra área e até aqui também já dá pra ver ali uma parte ali do castelo de Torres Vedras. Ó, vocês que pensam vir pra Portugal, quiserem vir em Torres Vedras, com certeza vocês não vão se arrepender. É uma excelente cidade e bem perto de Lisboa. Aqui tem a Segurança Social, ó, logo ali. Que é o mesmo que o INSS aí no Brasil, né? Quando você recebe os benefícios, tem um desconto lá no seu trabalho, é ali. É isso aí, galera. Essa é a cidade de Torres Vedras. Uma cidadezinha pequena, bem aconchegante. Onde o índice de roubo aqui praticamente zero. Moro aqui há um ano e dois meses. Eu só ouvi falar duas vezes em roubo aqui. Duas vezes, ó. Então, assim, é muito tempo pra uma quantidade de roubo praticamente zero, né? Duas vezes em um ano. No Brasil, meu Deus. Lá por semana, no final de semana era muito mais do que isso. Pelo menos na região que eu morava. Então, é uma coisa bem legal daqui da cidade, entendeu? A segurança aqui é muito boa. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos por ter acompanhado o vídeo até agora. Deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Vocês que não são inscritos aí, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo, beleza? Um abraço a todos e até mais!